Ela é da bagaceira, também de bonita, não é só de solteira Ela é da bagaceira, também de bonita, não é só de solteira E não importa que os outros dizem, viva a sua vida, que eu viva a minha Que é só uma, que é pouco tempo, o tempo é caro, mas eu tô vivendo Bebendo, fuma de curtindo, desestacinando, mas não tô sofrendo Que tá solteiro, joga a mão pra cima e vai! Ela é da bagaceira, também de bonita, não é só de solteira Ela é da bagaceira, também de bonita, não é só de solteira É o melhor sorrinho do Brasil E não importa que os outros dizem, viva a sua vida, que eu viva a minha Que é só uma, que é pouco tempo, o tempo é caro, mas eu tô vivendo Bebendo, fuma de curtindo, às vezes vacinando, mas não tô sofrendo Que tá solteiro, que tá solteiro com o Gu Guvá! É o melhor swing do Brasil É o melhor swing do Brasil Tô me sentindo carente Eu nunca mais ligou Qual que é a saudade da gente No quarto, botando o terror Alex, gravações Saudade da quinta, malrada, tá sentada, malvada, é gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, balada ou indecente Bota, vai, bota, vai, bota, vai, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de malégua Tô pedindo você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com salade perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de malégua Tô pedindo você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com salade perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu sou ninguém, mas nós estou no Brasil Tô me sentindo carente Eu nunca mais te ligo Pra ter saudade da gente No quarto Bota, vai, bota, vai, bota, vai Saudade da pica da malvada Tá sentada A malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, balada ou indecente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Alex Gravações Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de malégua Tô pedindo você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com salade perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de malégua Tô pedindo você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com salade perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Vamos, suiga, meu! Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Sai do chum, galera! Chum de avião, Matheus Fernandes Chum de cedês de Aracajim Mas eu tô a fibra de espunta Quero ser prioridade Quero amor sincero Não, não sei de só metade Eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Falar da minha cara Que não gosta do balão Aquele negócio a gente faz em todo canto E vem, vem, vem Carra, pra gente se amar Tô balançou na rede Só tomando vento Os pés da parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Pra ser amor é fácil Quero ver ter sentimento Eu tô a fibra de espunta Quero ver ter sentimento Oh, 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 oh Fala que na minha cara, que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto E vem, vem cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Do pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com o dele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Fala esse prazer, só pra dar o movimento Do pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com o dele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento É o som do Kiko Kiko Chikabá Kiko Chikabá Maruguinho Quem ama dá valor E pensa no que faz, quando existe amor O coração não traz Resolveu trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante E pensa no que faz, quando existe amor Quem ama dá valor Tá bom demais pra sair A vernia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolveu trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Vai doer, vai, 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 vai Mas termina comigo antes Vai doer, vai, 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 vai Termina comigo antes E essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência hoje até o fim Vai ficar caro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto ou balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Se me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz... Pena que tudo que cê faz, cê faz... Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz... Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz... Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois que você... E não deu valor o nosso amor Só testou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou se esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou se esquecer Eu não quero mais pensar Em amar Vem com o Kiko É o melhor surrinho do Brasil Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois que você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só testou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Vou se esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou se esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você É o sonho do Kiko E com o Chicaba E com o Kiko Disse pro coração gelado Que nunca se emocionou Mas todos que ela senta Essa mina se apaixonou Quer dar golpe É bandido Logo eu experiente Menos de pra semana Ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta a paixão Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta a paixão Senta dona Senta dona Alex Gravações Ela tá movimentando Jogando a pepeca pra cima e pra baixo Tá movimentando Jogando a pepeca pra cima e pra baixo É Kalica É Kalica Caralho É Kalica É Kalica É Kalica É Kalica É o melhor sujeito do Brasil Disse que o coração gelado que nunca se apaixonou Mas todos que ela senta, essa menina Quer dar copia e bandido, logo eu esperei Em menos de pé sem mar, ela se enloudeu com a gente Ela se enloudeu com a gente Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Tá bom inventando, jogada pra pé, pra cima e pra baixo Ai, calica, ai, caralho Ai, calica, ai, caralho Ai, calica, ai, caralho Ei, caralho Eu não vou ter feito o Pia Pereira, Fernando Pereira Eu não vou ter feito o Pia Pereira